O escritório é onde, cara? O escritório é na praia Vai! O escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Eu não sou daquela laia, não Então deixa assim, deixa lá Deixa viver, deixa ficar Deixa estar como está Eu deixo viver, deixa ficar Eu deixo estar como está Meu Deus me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô tentando aqui, vou entregar Não aguento mais Mas se eu não falar hoje Felipe, amor e O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem E deixa o quê? Olha que deixa viver Você mistura Eu deixo estar como está Deixa, deixa, deixa Deixa viver, deixa ficar Deixa estar como está Ei, Felipe, amor e Vai Na, 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 na Guiri, guiri, ô, guiri, ô, guiri, ô, guiri, ô, boy Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar nem te chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte E trato, coração quebrado, fumando, onda forte Eu várias bunda num lugar, mas nada que importe Eu só de olhar no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz E eu te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fumo vape com gosto de hoje, amanhã raça Eu aproveito e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor, não Já me confomei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra Que ela tem mal bundão Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Só do Ice Vem, vem, vem Misture Misturou, pai